Aplausos Aplausos Hoje essa camisa aqui me representa muita coisa quanto a mim, a minha família a camisa que Deus quiser vai me colocar intimigante é uma camisa que vai me levar ao top, aonde muitos querem chegar então hoje o carinho, o amor que tenho por ela, a dedicação que eu vou ter daqui em diante e como eu estava tendo vai ser grande então ela me representa muito e só tenho a agradecer ao Maringá por ter esse convite de renovação e que eu possa estar crescendo cada dia mais e posso estar chegando um time grande para ser lembrado de onde sair pelo Maringá o Maringá é o Maringá é o Maringá e acabei me empenhando nesse ramo, e ali fui buscar esse sonho que todos os garotos, todo jogador tem de ser um profissional. Coloquei minha marinha nas costas e fui atrás, que era conquistar esse sonho. E hoje estou feliz, família feliz, porque não foi fácil, nada foi fácil, era vida de luta, era viagem cansativa, era preocupação, e graças a Deus consegui chegar onde estou hoje, não quero mais, não acabou de ver aqui não. Bom, meu convite foi em 2016, quando o Fernando Schorin ligou, estava com o set de Dourados, e me ligou falando que tinha um elenco, que queria montar um elenco para ser campeão, que foi mais ligado no Ford esse ano, esse ano da segunda divisão, e que queria contar comigo. O time tinha um planejamento bom, e queria montar o time na elite. Então, na verdade, nem deixou eu pensar, porque eu falei, não, vamos conversando, não conversando isso não, quero só a resposta agora, quero só a resposta agora. E eu fui até que peguei a resposta e falei, não, pode fechar, vamos juntos, pode fechar o contrato, o pré-contrato para me assinar. Isso eu estava em casa nessa época, foi no final do ano de setembro, foi aí em novembro. Ele mandou para mim o pré-contrato, assinei, no dia da apresentação, foi no meio de janeiro, começamos a pré-temporada. Fiquei feliz por ter esse convite por ele. Tinha jogado contra ele na Copa Verde, fiz uma boa partida, e até ali ele pegou meu contato. E fomos conversando até que ele assumiu o maridão, e ele fez essa ligação, fez esse convite, e acabei fechando e vim para cá. A importância do meu título, esse proféu aqui, muito importante, quanto para mim, para minha carreira, e quanto para o clube, né, que estar de volta à elite é muito importante, e para mim é uma experiência, é um currículo bom, né, por onde estou passando, deixando coisas boas, aqui até todo mundo. e eu sou lembrado, e fico feliz de estar nesse elenco aqui da segunda divisão, e ganhando essa taça. E, se Deus quiser, eu possa estar passando, deixando coisas boas aqui até todo mundo. Torcedor, quero que vocês acompanhem, lotem aquele estádio, porque o Maringá está de volta à elite, e veio para ser campeão. Não vai ser aquele bate e volta, vai ser o Maringá que vai dar muita felicidade ao torcedor, a todo aquele que acompanha, e quero vocês gritando, torcendo por nós, gritando pelo amor e carinho que tem para o Maringá, pela cidade de Maringá, e espero todos vocês, e que nós possamos ter uma boa temporada de 2018, para estar buscando esse título, que todos querem, que a torcida querem, por exemplo, que é a diretoria do Maringá, e que nós possamos estar crescendo cada dia a mais. Obrigado a vocês todos. E aí galera, assistiu o Maringá TV aí, vai lançar o filme do Junior Prec, dá um like lá, isso aí, a história do Junior Prec, mas também você pode se divertir. Vamos lá?